Obrigado, Senhor, irmãos. Bom estarmos na presença de Deus nesta noite, neste culto. A presença dele já é real no nosso meio, tem já falado nos nossos corações. É bom estarmos juntos, é bom estarmos reunidos. Eu sei que vocês estão com muito calor, mas esse negócio de frio é psicológico, tá? Menos o Fabiano. Está com muito frio, não é, Fabiano? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Vamos falar sobre o texto da última, da despedida de Paulo, dos presbíteros, dos pastores da cidade de Éfeso. Essa despedida, ela tem uma mensagem muito interessante. Ela tem umas palavras aí que parece que Paulo está falando hoje. Vocês vão ver que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 20, versículo 17. Isso, isso mesmo, ajuda mesmo. Vamos lá. Demileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, novidade na vida dele, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passeei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, todo o propósito de Deus, todo o conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro e nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é, mister, socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas palavras, ajoelhou-se e orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até ao navio. Amém. Amados, hoje nós temos que refletir, discernir todos os dias o evangelho que nós vivemos, o evangelho que nós pregamos. Há várias igrejas, você vai dizer assim, há vários pastores, igrejas, denominações, ministérios, pequenos, grandes, médios, gigantescos, e você pode ser daqueles que está decepcionado com a igreja. eu já me decepcionei com a igreja, até entender que a igreja é formada de gente e não de anjos. Exato. Sendo uma igreja formada por gente, não vai haver problemas, porque ninguém tem defeitos, todos têm direitos e ninguém tem deveres, se fosse assim seria fácil. Não, eu estou brincando, a verdade é que temos essas tensões porque somos gente, somos humanos, não são anjos que estão sentados aí, você não é um ectoplasma, começa por aí, você tem uma história, você tem uma história de vida, você tem uma formação, por exemplo, dentro de um casamento com duas pessoas de famílias diferentes, criações diferentes, modos diferentes de ver a vida, o mundo, as coisas, mesmo sendo debaixo da graça de Deus, não brigam, não é? é por aí, vocês entenderam, não tem, todos concordam com tudo, eu, às vezes eu penso assim, nós oramos, eu já vi pessoas orando assim, senhor, gostaria senhor que a tua igreja pensasse todos uniformemente, Deus não vai responder essa oração, até porque a graça dele se manifesta de maneira multiforme, e se manifestar de maneira multiforme, quer dizer, tem maneiras que ele vai atingir a cada um de nós da maneira da vida no status que você vive, é verdade, alguém entende de um jeito, o outro entende de outro, mas de forma que para manter a unidade, é só a graça de Deus que nos mantém unidos, é verdade, não é um clube social, não é o Lions Club, não é, não, não, é a igreja de Jesus, é isto, é que faz a igreja ser um organismo, e não uma organização, mas um organismo singular, porque nós somos pessoas de várias culturas, de várias cosmovisões, nós somos de posturas diferentes, criações diferentes, lugares diferentes, e pela graça de Deus nós somos unidos debaixo do sangue de Jesus, que nos comprou com o seu sangue, e nos mantém nessa unidade através do Espírito Santo, isso aí é singular na história, não tem em nenhum lugar do mundo que isso acontece, a partir daí você começa a entender por que a igreja é importante, a partir daí você vai entender por que é importante a igreja, por que é importante eu ser a igreja, por que é importante nós estarmos reunidos como igreja, outro detalhe que me vem a esse texto, é pensar, é refletir o que é ministério, se nós tomarmos o apóstolo Paulo como exemplo para o nosso ministério, eu penso que muitos de nós, muitos amigos que eu conheço ou outros pastores aí fora outros pastores aí fora eu acho que seriam reprovados no teste, às vezes eu sou obrigado a estar lendo esse texto e eu percebo que realmente eu não tenho uma vocação para ser um pastor, eu fecho a igreja, é verdade estou sendo sincero dificilmente alguém diria como o apóstolo Paulo disse aqui falando olha querido eu não cobissei prata nem ouro nem roupa alguma eu prefiro trabalhar com as mãos ou alguém vai dizer deixa de ser bobo rapaz abre essa cabeça sua vamos vocês entendem o que eu estou querendo dizer vamos fazer dinheiro isso é espírito de ganância nós começamos a entender o ministério do apóstolo Paulo e isto deve ser bem nítido para as pessoas que se candidatam ao ministério para observar que a seriedade que existe no título ou no ministério na verdade não é o título no ministério no trabalho pastoral nesta despedida de Paulo aqui você vai observar nessa simples leitura você observou a profundidade o alcance do ministério pastoral como que Paulo tinha um trabalho intenso para trabalhar exatamente na igreja de Deus na igreja que muitas vezes ela é mal compreendida muitas vezes na igreja que ela é duramente criticada e muitas vezes na igreja que ela tenta ser politicamente correta e a igreja quando ela tenta ser politicamente correta ela começa a abrir mão de valores inegociáveis ou se a igreja ela tende a proegar ou a viver a verdadeira doutrina a sã doutrina ela vai gerar tensão com o mundo se essa igreja gera essa tensão com o mundo essa igreja está no caminho certo eu não sei de que igrejas vocês vieram há pessoas de outras denominações aqui no nosso meio de outras igrejas mas fica o detalhe que se o seu pastor ele mostra a palavra de Deus não mostrando o céu ele está mostrando uma outra direção então fique atento é importante nós pensarmos aqui nessas palavras e nós vamos rapidamente falar sobre esses textos o apóstolo Paulo estava na sua despedida ele não teria tempo de voltar a Éfeso e então é uma distância de aproximadamente 30 quilômetros ele pede então que o mensageiro avise os pastores da cidade de Éfeso da igreja que ele trabalhou lá por 3 anos ensinando discipulando plantando igreja dizendo para que fossem a Mileto no porto para que se despedissem dele naquela última palavra que ele tinha aos pastores aos presbíteros de Éfeso ele diz essas palavras aqui que nos toca o coração que nos impressiona e que nós deveríamos muitas vezes estar lendo ou então para que nós possamos estar alertas quando aparecem pessoas querendo ser pastores ou querendo ser um mensageiro ou então um mensageiro que não tem a devida mensagem é para nós abrirmos os olhos ele diz assim primeiro a conduta do apóstolo Paulo e quando e quando se encontraram com ele disse-lhes o apóstolo Paulo disse vocês sabem como me conduzi entre vós todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia o testemunho do apóstolo aqui era evidente e ele coloca-se exatamente a amostra dizendo vocês sabem como foi desde o meu primeiro dia como foi meu comportamento minha conduta meu modo de estar entre vocês o meu modo de me conduzir entre vocês o tempo todo desde o primeiro dia e ele mostra aqui exatamente algumas facetas de como que era esta conduta que ele tinha dentro da igreja de Éfeso primeiro no versículo 19 ele diz eu servia ao Senhor aqui o apóstolo Paulo ele se coloca como o verdadeiro escravo eu era escravo do Senhor Jesus eu não tinha vontade eu na verdade fazia tudo que agradava ao meu Senhor quer dizer que eu servia a Jesus eu era um dulos do Senhor exatamente e nós pensamos muitas vezes o que é exatamente servir ao Senhor o apóstolo Paulo ele nos mostra aqui nesse texto servir ao Senhor primeiro com toda a humildade irmãos eu sou o homem mais humilde da igreja vamos falar a verdade aqui é difícil a gente ser humilde é ou não é irmãos tem hora que a gente chegou ao povo de Israel volta e meia nós gostamos de pregar sobre o povo de Israel no deserto e ficamos criticando o povo viu daqui a pouco nós olhamos lá no Egito eles saíram eles aprontando de novo querendo a cabeça de Moisés a gente fala mas que povo e uma hora Deus disse olha esse povo é um povo de dura serviço esse povo não dobra o pescoço povo de pescoço duro é difícil nós sermos humildes vamos falar a verdade é difícil nós falarmos irmão desculpa ô irmão realmente eu estava equivocado eu me enganei eu defendi de unhas e dente aquela posição mas eu vi que eu estou errado dois irmãos brigaram uma vez por causa de uma cobra um disse que era cascavel outro disse que era uma outra cobra brigaram inimigos inseparáveis até que eles ficaram 30 anos sem falar um com o outro até que um foi pedir desculpa para o outro e falou olha nós éramos amigos de muitos anos que amizade nós tínhamos nós perdemos tanto tempo por causa daquela cobra mas olha vamos reatar nossa amizade de novo se abraçaram beijaram choraram aí fala assim está perdoado no nome de Jesus mas que era cascavel era cascavel sim irmãos é difícil ser humilde é só a graça de Deus que nos faz humildes às vezes nós temos que Deus nos coloca em situações exatamente para baixar nossa bola não vou falar isso de vocês eu vou ser claro com vocês muitas vezes eu percebi situações que eu achava assim senhor essa eu tiro de primeira e Deus deixava eu lá sozinho quebrando a cara depois eu me tocava porque baixa um pouco e Paulo dizia que olha eu servi ao senhor entre vocês com toda a humildade depois ele diz olha eu servi ao senhor com lágrimas crente não chora homem não chora Spurgeon ele mandou um certo missionário para um trabalho evangelístico e plantar uma igreja e ele tentava de várias maneiras fazer com que aquela igreja fosse plantada e Spurgeon dava ideias faça então cruzadas faça escolas bíblicas faça e a troca de cartas era intensa e Spurgeon dizia para o seu para o seu missionário faça isso faça aquilo então e o pastor mandava a resposta dizendo olha nada na igreja não cresce eu não consigo eu não consigo sair do lugar Spurgeon mandou a resposta dizendo então tente as lágrimas irmãos há muitas vezes que a nossa vida só vai para frente muitas vezes a prosperidade real do Espírito Santo de Jesus nas nossas vidas só vem quando as lágrimas vêm junto e hoje nós estamos numa sociedade que demonstrar humildade é demonstrar fraqueza chorar isso é coisa de fraco e o verdadeiro servo como o próprio Jesus nos seus últimos momentos de vida antes de ir à cruz Jesus chorava Jesus quando viu Lázaro quando estava já enterrado com a pedra lá quatro dias perdendo Jesus chora nós vemos exatamente que o poder da lágrima interessante nós lermos o Salmo 56 é que ele responde as nossas orações porque ele tem anotado essas orações no livro e guarda as nossas lágrimas no odre essas lágrimas que você chora pelo seu pai essas lágrimas que você chora pela sua mãe pela sua família pelo seu problema pela sua causa essas lágrimas não são em vão no Senhor ele guarda ele anota ele tem toda a atenção do mundo com essas lágrimas servir ao Senhor com lágrimas e provações ah irmãos um apóstolo hoje um apóstolo chegava diante da igreja e falava irmãos eu sirvo ao Senhor com lágrimas humildade e provações essa igreja não vai querer esse pastor de jeito nenhum ele ainda diz ainda das ciladas que ele passava e interessante as armadilhas as sabotagens os perigos de morte que ele narra na segunda carta na segunda carta aos coríntios ele mostra exatamente isso que muitas vezes ele como pastor ele como apóstolo que fundou trabalhou naquela igreja era até chamado de impostor muitas vezes ele era mal compreendido com que faziam que ele sendo um dos fundadores da igreja era visto como um falso apóstolo como um impostor como um apóstato assim por diante até isso ele sofreu pela própria cilada que as pessoas tinham contra a vida dele armavam para derrubá-lo agora tudo isso ele fez numa atitude extraordinária no versículo 20 jamais deixando de vos anunciar coisa alguma com grande proveito coisa proveitosa e outro detalhe de vos anunciar de vos ensinar publicamente e também de casa em casa é bom nós observarmos duas coisas aqui sobre a lágrima primeiro nós achamos o apóstolo Paulo muitas vezes muito muito seco parece que quando nós lemos o apóstolo Paulo parece que é um homem que o conhece tanto 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 que nós achamos que Paulo era um homem tão sério assim de uma frieza tão grande que nós achamos que Paulo nossa era difícil entender Paulo porque ele era um homem muito rude ou então um homem muito seco muito livresco e não nós vemos que Paulo era de uma grande emoção porque Paulo ele muitas vezes ele narra que ele se colocava prostrado diante de Deus em lágrimas esse homem chorava tinha sentimento era um homem que ele conhecia as escrituras mas também ele conhecia o poder da lágrima e segundo lugar o que nós vamos observar aqui é que ele ensinava tanto publicamente imagine imagine então os ensinos de Paulo imagine a pregação de Paulo imagine então uma escola dominical com Paulo mas também quando você via aquele púlpito sendo dominado pela palavra de Deus aquela mesma pregação Paulo ensinava de casa em casa eu me lembro quando eu comecei a pregar meus primeiros sermões uma igrejinha pequenininha lá no parque industrial pastor Paulo dos Passos uma igreja pequena eu gostaria de agradecer aqueles irmãos que tiveram muita paciência comigo no meu começo verdade e eu trabalhava estudava e era aquela coisa aquele ânimo aquele gás aquela coisa aí com o passar do tempo o seu auditório vai aumentando vai ficando diversificado vai se modificando todos nós tivemos um começo ninguém começou ninguém que toca numa orquestra sinfônica uma fila harmônica começou tocando logo de cara já sentado como espala do primeiro violino não, começou numa bandinha de garagem é ou não é Davi? é assim que começa começa lá na igreja desafinado tocando ninguém aguenta aquele que canta maravilhosamente hoje com CDs gravados você pensa assim ah ele começou arrebentando não, começou muitas vezes cultos de quarta-feira que ninguém aguentava o pastor falava assim dá pra dar pra ele não tem ninguém dá pra ele dá pra ela cantar era assim engraçado é que nós vemos que o apóstolo Paulo às vezes nós pensamos assim não, como eu vejo pastores hoje que quando vão pregar para grandes auditórios grandes sermões ah vou pegar pra uma igrejinha como é que é a sua igreja tem 20 membros ah dá uma palavra qualquer lá tá de bom tamanho não é assim nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo olha eu ensinava vocês com coisa proveitosa tanto publicamente como em casa em casa ensino nas casas o mesmo preparo o mesmo fervor o mesmo esmero que existia em Paulo quando pregava para igreja era o mesmo quando ele pregava de casa em casa antigamente às vezes nós gostávamos de estar dando testemunhos em cultos caseiros pequenos grupos grupos familiares daqui a pouco nós já estamos pregando em igrejas ficamos contentes daqui a pouco chama irmão tem uma reunião de oração irmão queria dar uma palavra ah, não vou não para o grande congresso os cantores preparam grandes hinos fazem vocalizes vai fazendo preparo da voz tudo aí vai em uma reunião um culto de senhoras de terceira idade irmão vai ser convidado irmão quer cantar hum ah, não posso e assim por diante outro detalhe que nós vemos do ministério de Paulo ele dizendo ele testificava tanto a judeus como a gregos ele não selecionava público ele sabia se colocar bem dentro dos judeus como também se relacionar com os gregos e aqui é um problema sério nós vivemos essa tensão muitas vezes que nós temos os nossos públicos selecionados e o detalhe que eu quero colocar aqui é expor aqui exatamente o conteúdo da mensagem e ele mostrava o que ele pregava tanto a judeus como a gregos a mensagem era a mesma ele dizia o arrependimento para com Deus e a fé em nosso senhor Jesus Cristo se você é um aluno aplicado na escola dominical você sabe que arrependimento em fé e fé são duas faces de uma moeda que você conhece muito bem de uma doutrina muito importante chamada conversão conversão querido ela só existe quando existem esses dois elementos pode ter culto poderoso pregação poderosa pode ter a melhor a melhor igreja a melhor infraestrutura a melhor liturgia mas a conversão só vai existir mesmo quando existe arrependimento que quer dizer mudança e quando existe fé a pessoa crê mesmo em Jesus Cristo quando existe esses dois elementos exatamente é isso que acontece na vida das pessoas por isso que você está aqui nesta noite quando você se converteu a Jesus Cristo porque a fé e o arrependimento atuaram dentro de você se fosse da sua própria vontade você jamais jamais você ia aceitar tanto um quanto o outro ele ainda diz ainda no versículo 22 constrangido em meu espírito eu vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações todos nós gostamos de estar perto daquele pastor bom aquele pastor famoso queremos até com o celularzinho agora os iPhones que maravilha os iPhones eu não tenho pastor pastor um momento um momento um momento agora se fosse o apóstolo Paulo com esse ministério que a gente vê aqui a gente não ia querer ficar perto dele não porque estar com Paulo era só estar com problemas verdade estar com querer acompanhar o apóstolo Paulo era querer estar envolvido em problemas porque o homem só era perseguido só era enxotado era toda hora tinha cilada contra a vida dele era perigoso você morrer junto e ele mesmo assegurava aqui que ele não sabia o que ia acontecer no futuro exatamente é o contrário do que nós vemos hoje entre muitas igrejas muitos crentes com exercício de futurologia nós não sabemos o que vai acontecer no futuro nós não sabemos o que vai acontecer amanhã nós não temos ciência plena do que haverá no futuro mas nós sabemos que em fé em fé nós vamos segurando a mão de Jesus e ele vai conosco passo a passo dia a dia ele vai te levando em triunfo cada dia em vitória cada dia dia a dia ele vai te levando aonde você tem que chegar isso chama-se a graça de Deus as vezes se nós soubéssemos de situações que passaríamos nós não queríamos viver nós vamos viver então irmão dia a dia nós não sabemos o que virá mas o Espírito Santo Deus que já está no amanhã ele vai te levar a esse amanhã em segurança em paz em tranquilidade as vezes você está desesperado as vezes você está aflito você está inquieto está perturbado ansiedade é sofrer por antecipação pare de sofrer então pare de ficar noites sem dormir entregue o seu amanhã ao Senhor porque ele já está no amanhã o tempo ele está sobre esse tempo ele age ele conhece o seu andar ele conhece os passos até chegar ao seu futuro final ele sabe e ele ainda diz aqui não considero a minha vida por preciosa para mim mesmo mas olha que eu complete que eu termine a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus irmãos esta palavra evangelho da graça essa palavra graça hoje eu não sei porque dentre os reformadores nós muitos anos atrás essa palavra era muito fácil simples todos entendiam todos nós entendíamos hoje é um motivo de uma grande confusão entender a graça de Deus irmãos a graça de Deus ela é um favor que eu e você nós não merecíamos a salvação ele entregou de graça para você não custou nada para você vamos entender exatamente isso também eu não sou legalista é o outro extremo da régua também e não sou libertino são dois extremos da régua mas vamos entender um pouco da graça de Deus muitas vezes nós pensamos que a graça de Deus a hora que eu cheguei a Jesus eu fui liberto do meu pecado agora eu posso viver do jeito que eu quero também não é assim mas também as pessoas pensam não, não, não agora que eu estou debaixo da graça irmão eu tenho que ter uma cobertura espiritual também não ai irmãos se dependêssemos de cobertura espiritual de humanos a única cobertura espiritual que eu recebi de Jesus foi quando ele derramou o sangue dele lá na cruz do calvário a hora que o sangue dele foi derramado lá eu percebi como era vi o pecador a graça toda pessoa que fala que está na graça mas ele gosta de ser manipulado dominado ele gosta de ser induzido então não é graça quando ele falou para a mulher ele perdoou a mulher ele falou assim olha vai-te em paz mas não peques mais graça te deixa livre de cabrestos graça te deixa livre liberto você não volta a julgo de servidão de homem de estrutura nenhuma mas também a graça te dá responsabilidade para viver de uma forma santa para Deus a graça também te faz de uma maneira que você vive para agradar a Deus em que o pecado para você te causa náuseas o pecado para você causa algeriza em você que você não quer nem ouvir falar do pecado que te rodeia tanto você quer simplesmente agradar a Deus a graça te liberta te deixa livre mas também te deixa responsável mas é exatamente isso que ele falava ele diz olha não considera a vida para mim preciosa contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino não vereis mais o meu rosto está saindo está indo embora portanto eu protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos pregou ele disse não escondeu nada falou toda a verdade porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio todo o conselho de Deus todo o conselho de Deus as vezes nós não gostamos puxa nós quando pregamos eu no meu caso eu prego de vez em quando então eu estou tranquilo mas imagina um pastor Manuel um pastor de igreja por exemplo ele não pode ter somente seus temas favoritos muitas vezes ele vai ter que dar uns remédios de vez em quando que os remédios vão fazer um pouco de vai dar um pouco de uma certa não vai dar uma emulsão escote muitas vezes vai dar um remédio amargo muitas vezes mas é um remédio bom as vezes nós temos vontade muitas vezes de pregar temas gostosos temas em que os irmãos fiquem alegres muitas vezes nós temos aqueles temas favoritos que nós gostamos de pregar mas nós temos que entender que todo o conselho de Deus ele é importante ele deve ser ensinado para a igreja a igreja deve conhecer toda a doutrina bíblica toda a palavra de Deus dia e noite a igreja deve ser ensinada a igreja deve saber exatamente que existe um céu mas saber a responsabilidade que existe um inferno também saber que existe um mundo de perdição mas que existe um mundo de glória nos esperando nos aguardando temos que entender isto é todo o conselho de Deus entender a profundidade do evangelho entender o pecado entender a salvação entender sobre Jesus sobre Deus sobre o Espírito Santo sobre a igreja sobre o homem sobre você sobre os dons sobre tudo que está na palavra de Deus isto é importante ele continua dizendo agora começa a apertar atendei por vós estejam atentos atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreades a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue alguém vai dizer essa palavra é para pastores não tem nada com essa palavra essa palavra aqui é para presbíteros essa palavra aqui é para os bispos e olha que ele ele mostra um fato importante aqui ele diz olha você é pastor sobre a igreja de Deus constituído pelo Espírito Santo não sou eu não são os homens que definem quem é o pastor da igreja é o Espírito Santo que coloca quem é o anjo da igreja às vezes as pessoas pensam não, não ser pastor é fácil vamos ser pastor vou ser pastor amanhã eu perco meu emprego vou virar pastor e nós pensamos que muitas vezes eu sou um professor aqui do seminário aqui mas às vezes eu já vi alunos pensando exatamente dessa maneira não eu formo em bacharel vou ser um bacharel em teologia quatro anos e viro pastor o seminário não forma pastor Deus é que forma seus pastores Deus é que constitui os seus pastores para pastorear a mim e a você às vezes nós não entendemos a posição de um pastor mas muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar dele para você ver como que é complicado você tentar falar a verdade ah irmãos muitas vezes eu já vi eu já recebi convites olha você pode vir aqui na nossa igreja mas alguns assuntos você não pode falar eu já digo muito obrigado declino o convite eu já vi amigos meus que muitas vezes são convidados para alguns eventos mas olha há certos assuntos que ele é proibido de falar dentro do culto porque não pode que melindre as pessoas isso é um problema sério é grave porque quem coloca os pastores e a palavra o conteúdo é o próprio Espírito Santo sabe qual o problema das igrejas hoje? o problema dos membros dos crentes hoje é que eles não são tratados como membro de igreja e sim como cliente eu trabalho com comércio e as vezes nós vemos alguns clientes que extrapolam ou a ignorância ou as vezes é mau caratismo mesmo e a gente tem que ouvir sempre aquela palavra do nosso boss falando para a gente o cliente sempre tem razão e essa ideia mercadológica que nós vivemos que nós temos que o cliente é o número um tem que estar sempre satisfeitos nós trazemos esse conceito para a igreja achando dessa maneira também eu sou o cliente pastor eu tenho razão e muitas vezes quando nós tentamos mostrar ou pregar o verdadeiro evangelho nós vamos sentir dificuldades na pele que algumas pessoas se sentem milindradas eu não vou mais naquela igreja eu não gosto desse pregador essa pregadora para mim não gosta olha o que ela falou para mim she hurt my feelings verdade? eu já vi olha irmão o Cássio eu já vi amigos meus falando assim olha você está bom está certo mas com essa mensagem aí você não faz uma agenda para pregar igreja nenhuma eu falei sim graças a Deus se eu dependesse de viver para pregar evangelho eu estaria passando fome exatamente como o apóstolo Paulo fez aqui às vezes nós pensamos que lá em Éfeso teria uma grande oportunidade de Paulo estar trabalhando e Paulo não era sustentado pela igreja tanto que ele mostra aqui no texto que ele na verdade trabalhava dia e noite enquanto ensinava para manter o seu sustento e uns crentes pobres lá da Macedônia que passavam lá e foram ajudar ele nem os de Jerusalém nem os de Éfeso que era uma cidade portuária e com muito dinheiro grande poder aquisitivo irmãos eu tinha em mente uma outra mensagem mas depois daquela conversa na sua casa eu falei não não é isso realmente eu acho que Deus está me direcionando para o lugar certo eu estava sendo teimoso ele diz assim eu sei ah e mais um detalhe ainda do versículo 28 a igreja a igreja quando a gente quando um pastor olha assim e fala assim eu quero aquela igreja eu vou pegar essa igreja eu vou ser o chefe dessa igreja o pastor dessa igreja você tome cuidado que a palavra está dizendo aqui que ele comprou com seu próprio sangue qual é o fundamento qual é a estrutura sobre que fundamento a nossa igreja está sendo colocada exatamente sobre o sangue de Jesus Cristo na cruz do calvário ali na cruz exatamente ele comprou a mim e a você o termo quando ele diz que comprou com seu sangue era exatamente que nós estávamos lá perdidos nós estávamos à venda no mercado de escravos é daí o termo remissão estávamos no mercado de escravos à venda e ele embora nós não merecíamos valor nenhum ele chegou lá e disse eu pago o preço dele eu compro ele para mim ele não vale nada eu quero ele ela não presta eu salvo essa vida ah mas ela tem defeito eu compro eu pago o meu sangue foi vertido na cruz exatamente para pagar para comprar para remir você de toda a dívida que eu e você nós não teríamos condições nenhuma de pagar ele pagou a conta por mim e por você por isso que a igreja é um fundamento certo seguro porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo o próprio Jesus fala eu dou meu sangue por esta igreja nós todas as ceias do Senhor aqui no mês cada primeiro domingo nós ouvimos exatamente este texto que Jesus fala esta é a nova aliança do meu sangue e o sangue vete sofre para comprar a mim e a você ele diz ainda no versículo 29 aqui um tom dramático agora aqui ele diz eu sei que depois da minha partida preste bem atenção nesses dois versículos eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles se você é daquele como eu a minha bíblia toda anotada se você gosta de anotar a sua bíblia anote duas expressões importantes aqui primeiro no versículo 29 entre vós e do versículo 30 dentre vós observe as duas facetas que o inimigo da igreja vai aparecer quais são as fontes e o poder de radiação que ele terá para detonar para destruir com a igreja veja que o apóstolo Paulo diz eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes esse lobo ele vem de dentro ou vem de fora? ele vem de fora exatamente entre vós penetrarão está fora penetrarão lobos vorazes nós pensamos que o lobo muitas vezes ele vai entrar assim todo bonitinho todo assim com aqueles dentões afiados lobo é lobo você já viu um ataque de lobo como é que é? você já percebeu como que o lobo ele adentra o recinto? você já observou como que ele ataca um rebanho? o apóstolo Paulo está falando enfaticamente isso olha eu sei que após a minha partida lobos vorazes vão penetrar para destruir para devorar o rebanho e ele diz que dentre vós mesmos agora é de dentro vão se levantar homens falando coisas pervertidas para para exatamente fazer o que está dizendo aqui arrastar discípulos atrás deles muito cuidado com aquele pastor muito cuidado com aquele membro muito cuidado com aquele evangelista muito cuidado com qualquer um deles que apareça na sua vida ou que você está numa igreja dessa que ele está pensando exatamente nisto arrastar discípulos atrás deles irmão divisão é um perigo sério às vezes nós pensamos assim ah não concordo com esse pastor eu vou abrir uma igreja para mim e começa ele exatamente falando coisas pervertidas muitos às vezes adentram a igreja pregam maravilhosamente que de tal forma que ele deixa o público embriagado que as pessoas não conseguem detectar qual é o perigo da má mensagem que ele está trazendo muitas vezes e as pessoas dizem mas ele está falando da bíblia nós não conseguimos entender como que pode o apóstolo paulo está dizendo aqui que esses homens muitas vezes eles não vão vir de fora eles vão entrar eles vão se levantar de dentro da própria igreja falando coisas perversas ou pervertidas para arrastar discípulos atrás deles então quando você vê uma igreja dividindo não fique você escandalizado porque o crente maduro não se escandaliza ele vê cumprimento da palavra de Deus a turma fica preocupada com o movimento gay aí fora ah meu Deus olha isso olha aquilo estão se beijando então isso querido para mim o mundo jaz no maligno não é surpresa há uma diferença entre mundo e igreja entenda bem isso igreja é uma coisa mundo é outra o sistema quem toma conta dele lá fora é completamente pervertido então não é surpresa para igreja mas se você está na base da boa doutrina da palavra de Deus fique sabendo uma coisa que o ímpio não permanece na congregação do justo fato às vezes ficamos ah meu Deus Jesus tem misericórdia volta logo irmão calma irmão calma seja maduro seja forte seja firme cumprimento da palavra às vezes nós temos que dar uma olhada nas bíblias por exemplo na segunda epístola de Pedro capítulo 2 na segunda epístola o apóstolo Pedro por exemplo ele disse no capítulo 2 versículo 1 assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras nenhuma novidade detalhe do versículo 2 e muitos seguirão suas práticas libertinas não está dizendo assim não alguns vão seguir não muitos vão seguir suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade às vezes você entende porque as pessoas tem pavor de igreja hoje quando se fala de evangelho as pessoas tem uma repugnância às vezes aos culpados aqui e ele diz também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias às vezes nós pregamos a palavra de Deus o pastor Manuel prega a palavra os obreiros pregam a palavra e nós ficamos assim mas isso está na bíblia não é possível isso é bíblico mas não aí outro vem com um assunto que não tem nada a ver da bíblia a gente acredita palavras fictícias gostam de fábulas e de ficções isto é perigoso não sustenta não tem consistência não tem fundamento você fica em confusão aí você quer mudar de igreja aí você quer mudar de pastor o problema não não é você é aqui mesmo tal problema resolve porque às vezes você é uma bomba e você só vai para outro lugar levar a bomba para o outro pastor farão comércio de voz eu não indico ninguém eu não indico ninguém para vir cantar e pregar aqui o único grupo que uma vez eu caí na besteira de indicar para vir para cá me decepcionou há muitos anos atrás ainda bem que ninguém lembra há mais de 10 anos e eu recomendei eu fui vi pessoalmente conversei com o pastor tudo na data combinada e eu viajei e na data combinada eles não vieram e eu viajando daqui a pouco o grupo aparece numa escola dominical aqui ó ninguém aparece na escola dominical aquele grupo apareceu e quando ligaram para mim eu não sabia do que estava acontecendo ligaram para mim para remarcar acho que tinha uma outra igreja na época nós tínhamos culto terças e quintas mas eu acho que ele agendou numa igreja grande aí para cima que ia dar uma oferta maior então ele queria desmarcar não sabia como então ligou para mim que eu que estava tentando e aí o cidadão liga para mim e fala assim irmão qual é o culto bom da igreja? eu falei querido todo culto é bom ele ficou mudo do outro lado ele falou para mim não, não o irmão não está entendendo eu falei não, eu entendi bem todo culto é bom ainda livrei o pastor o pastor Manuel que ele queria ligar para a casa do pastor o pastor Manuel eu falei não liga para a igreja ah, mas não tem ninguém lá agora então liga depois passar bem não chamo mais eu falei é, eu me queimo por isso quer dizer que se o culto for bom bastante gente para vender CD eu estou lá mas como aqui era um culto de terça-feira de doutrina não ia ter tanta coisa a pessoa ficou toda modificada toda estremecida no telefone eu falei nunca mais para um comércio de voz eu não compro as vezes nós vemos como que o evangelho ele tomou um rumo completamente desconhecido e estranho estou terminando agora as vezes as pessoas pensam na nossa igreja a igreja sua é parada não tem novidade não, não tem mesmo eu falo mesmo não tem a minha igreja não tem novidade ela tem doutrina bíblica mas novidade ela não tem mesmo ah não vocês são diferentes dos outros não sei isso é você que está falando tem um som do leão lá um dia eu brinquei não, do leão não aí eu para quebrar o gelo falei assim tem um som da leoa tem? falei tem tem umas irmãs contando na TPM lá meu Deus as vezes essa função aparece na minha casa querido você tem que ficar aonde de dar consistência para guiar a sua família a sua vida para o céu as vezes você vai ver a presença do lobo não deixa essa função muitas vezes para o pastor da igreja para os obreiros não você é integrante do corpo de Cristo e você sabe aonde que está o problema e muitas vezes você diz põe para fora não é assim e olha repreenda mostrando a palavra de Deus por isso o apóstolo Paulo versículo 31 diz portanto vigiai vigiai lembrando-vos que por três anos noite e dia não cessei de admoestrar com lágrimas a cada um queridos nós precisamos estar cada vez mais dependentes da graça de Deus precisamos estar cada vez mais imbuídos da graça de Deus ele termina dizendo agora vos encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça as vezes nós queremos que Deus fala comigo Deus e Deus fala assim está aqui a minha palavra para você a minha bíblia aí você diz ah não eu queria que Deus falasse ele diz encomendando-vos ao Senhor e a palavra da sua graça mas por que que essa palavra é importante querido porque ela tem poder para vos edificar você está cambaleante você não tem referências você está buscando um referencial para a sua vida espiritual você direcione a sua vida para a palavra da graça que tem poder tem poder efeito para exatamente te edificar e também te dar herança dar um tesouro entre todos os que estão santificados em Cristo Jesus você tem um valor você tem um tesouro com você somos frágeis somos de barro mas você pode ter certeza que ele está cuidando de você essa palavra que eu tenho olha dias de grande confusão nós vivemos confusão moral econômica espiritual então nem se fala mas você não você tem a palavra você tem fundamento você não é desavisado Deus está te segurando e está te mostrando porque você está exatamente sobre a graça dele você está sobre o fundamento desta palavra que vai te fazer apto que vai te fazer um homem e uma mulher habilitada para o corpo de Cristo para exatamente esse trabalho para essa missão que ele está te chamando para esses últimos dias da igreja aqui na terra atento irmãos vamos falar como os brasileiros falam olho vivo atento com o que nós ouvimos atento com o que aquilo que nós lemos atento com aquelas palavras com mensagens vamos estar olhando para a palavra como um bereano o apóstolo Paulo muitas vezes pregava e as pessoas pensavam assim não o apóstolo Paulo está pregando está falando essa palavra os crentes bereanos os crentes de Beré diziam não, não, não Paulo, Paulo calma aí como é que é mesmo para, para, para eles iam ler aonde que estava escrito Paulo ah, está certo Paulo isso mesmo continue Paulo lá começava a ensinar de novo daqui a pouco eles Paulo, Paulo para, para, para Paulo de novo olhava assim onde está escrito isso Paulo queridos nós somos o povo da palavra você é o povo da Bíblia você faz parte do povo que tem a palavra de Deus no seu coração vamos estar atentos vamos estar alertas vamos servir o Senhor com humildade com lágrimas com provações mas nós chegaremos lá vamos continuar trabalhando para o Senhor vamos continuar fazendo aquilo que muitas vezes as pessoas não vêem mas vamos continuar fazendo vamos estar no propósito olha muita atenção com os lobos que aparecem com as palavras libertinas e pervertidas que aparecem contra a igreja de Jesus ele disse na palavra dele que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja glória a Deus amém aleluia graças